Muito draft, mas com cartas misteriosas. A gente não tem nenhuma pista de que cartas estão aqui. Eu vou tentar fazer um desafio. Eu vou tentar montar um draft com essas cartas misteriosas. Mas a gente tem que fazer pelo menos 93 de classificação. Será que a gente consegue? Será que o Neymar 99 aparece hoje? Então vamos começar aqui por esse jogador do meio, tá? Vamos ver se vai dar certo, se é um cara bom ou não. Raj. Não é o melhor, mas dentre as opções era um dos melhores. Tá valendo, tá valendo. Agora o ataque. Bora lá. Deixa o like e se inscreve, que esse desafio é maluco. Se vocês querem que eu traga treinadora para fazer esse desafio, comenta aí também. Ó, agora eu vou pegar o último aqui da ponta, mano. Meu Deus do céu, dá um nervoso. Eu não sei porquê, mas dá nervoso. A Kerr, tinha a Han. Início tímido. Eu não sei se eu vou conseguir 93. Vamos lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Será que a gente vai aqui, mano? Dá para ver um pontinho, talvez, de um PlayStyle Plus, velho. Vamos ver, é isso. Ah, e era mesmo. Dois PlayStyle Plus, o Barnes. Assim, as opções também não foram boas. Essa é a verdade. Mas está aí. Três primeiros jogadores. Deixa eu dar aquela aquecida aqui, amigos. Respira fundo e vamos embora. Agora é ponta direita. Ó, aparecendo as cartinhas aí. Aí eu estou vendo exatamente assim como vocês estão vendo, tá? Eu não consigo ver que carta aparece. Eu vou pegar essa última aqui. Eu acho que o desafio do 93 de classificação não vai rolar, tá? Também o time está horrível, né? Vocês estão vendo as cartas que estão aparecendo. Só carta ruim, só bagre. Nenhum bagre premium para a gente hoje. Opa, 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 opa. Caramba, moleque. Vamos com esse aqui, então. Kim. Foi a melhor das opções. O draft por si só está fraco, né? Vocês estão vendo. As cartinhas não estão boas. Vamos, Dolly. Melhor e que eu tenha sorte aqui também, pô. Ó, esse aqui deu pra ver. Esse aqui dá pra ver ali que tem um contorno, né? As cartas tem algumas que são bem diferentes. Cara, eu vou com esse aqui, ó. Roran. Roran foi a melhor opção. Três PlayStyle Plus. Boa. Primeira jogadora aqui braba do time. Agora partiu pra zaga. Ah, tem um brabíssimo aqui, ó. É um cara da Eurocopa. E vai ser ele. Foi bom. Então temos outro cara bom aqui. Agora tem que vir um zagueiro aqui brabo, mano. Um zagueiro diferente. Naquele estilo ali, ó. Aqui, ó. Mais um. Da Euro não dá pra fugir, mano. Porque tem um contorno, tem uma faixa ali. Tipo uma faixa. Toma. Ai, tinha um Rudiger. Mas tá bom. Também não foi de todo mal, não. A zaga tá boa. A zaga, pelo menos, temos alguma coisa ali. Já na lateral direita. Caraca, moleque. Vou com esse aqui. Uh, valeu. Valeu. Segunda melhor opção. Três Play Style Plus. Ótimo. Meu medo é, tipo assim, aparecer o Neymar e eu perder. Aí, mano, eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu juro, eu juro. Lateral esquerdo. Aqui. Roberto Carlos. Tinha um Roberto Carlos melhor que esse. Mas o 92 já tá ajudando. A linha defensiva está boa, amigos. Isso é um bom sinal, né? Isso é um bom sinal. O meio campo também. Agora o ataque que tá fraco. E no gol. Cartinha misteriosa de goleiro. Meu Deus. Opa, tem um goleiro aqui. Diferente. Diferente. Vai ser ele. Musleira. Tots. Toma. Beleza, 91 de classificação. Agora é montar o banco de reserva. Na zaga eu não me preocupo mais muito. Zaga e goleiro, né? A gente conseguiu aqui bons jogadores. Deixa eu ver, ó. Campbell. Só pra esquentar o banco mesmo. O banco misterioso. Vai esquentar o banco misterioso, Campbell. Temos aqui um Tots. Ok. Tá? Ok. Vai ser banco também. Ih. Agora, agora lascou. Não dá pra ver? É. Esse aqui dá pra ver. Próximo desafio. Vou ter que aumentar ainda mais a cartinha. Toma. Grimaldo. Boa. E o Roberto Carlos pega o famoso banquinho. Pega o banquinho e vai lá pro banco. Opa, 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 opa. Aqui tá complicado. Aqui tá complicado. Deixa eu ver. Esse aqui, talvez... Mano, tem que dar uma roubadinha espiando o bagulho. Não dá pra espiar nada, mano. Vamos nisso aqui, ó. Ah, Caroline. Mas a própria Caroline tem uma cartinha 97 que é monstruosa. Essa aí esquenta banco. E agora? Não apareceu nenhum Futes ainda, né? Deixa eu ver esse aqui último. Nossa, que é tudo bagre. Bagre. Vai, vai embora. Passa. Passa rápido. Aqui. Vamos lá. Esse. Golovã. Golovã. Boa. Então o Golovã vai lá pro ataque. Ele não faz o ataque. Ele faz a ponta esquerda. Depois eu mexo. Depois eu mexo. A gente tem que montar um time aqui acima de 94, tá? Essa cartinha aqui, talvez... Nossa, mano. O draft em si tá muito fraco. Vocês tão vendo? Rapaz, a gente tá sendo trollado pela Donnie. Donnie está trollando a gente. Ele tá salvando essas cartinhas que a gente tá roubando. Oh, Mahrez. Ai, tinha o Cruyff. Tá vendo? Ele quis pegar o que apareceu. Mas o Mahrez já entra lá na direita. Vambora. Vambora. Vai. Tem mais totes aqui. Mas... Opa, peraí. Esse aqui parece ser bom. Vamos aqui. Frimpong. Ai, tinha um Courtois. Tinha Oberdorf também que ajudava pra caramba. Mas o Frimpong é bom. A gente melhora a lateral direita. Será que o time vai dar 94? Quer dizer, 93, né? Já tô aumentando aqui. 93 pelo menos. Vamos com esse. Rashford. Faltam só duas cartinhas. No geral, o draft foi péssimo. Só apareceu o Courtois de foots. Vamos com esse último. Nossa, olha isso, mano. Foi péssimo. Agora, 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 agora. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ai, tinha uns... Nooooooooh. F total. F total. Nossa. Doeu, doeu, doeu. Doeu o coração aqui. Essa, essa. Sem comentários. Vamos ver o que a gente consegue, então, de pontuação. Praticamente, os melhores já estão no time titular. A DM vai ser o atacante. E o Golevan vai ser o ponto esquerda. Agora, é arrumar o banco. Eu acho que a gente não vai conseguir 93 com esse time, não, tá? O draft, em si, foi fraco. E, claro, a gente acabou pegando um monte de cartas nada a ver por conta do desafio. Olha, o 92, cara. Era mais um pouquinho. Mais um pouquinho. A gente fazia 93. Foi por pouco. Se a gente pegasse aquela 99, talvez. 92, então. Vamos pra segunda tentativa. A gente tem que fazer 93. Vamos pra mais uma tentativa, beleza? Vamos lá. Que a gente tenha sorte agora. É, mas aqui de início, ó. Vamos pegar o último. Ned, velho. Não, foi ruim. Segundo melhor. Tinha a Han. Ok. Já partiu pro meio campo ofensivo, amigos. Vamos lá. Parece que só veio o bagre aqui, hein? Vou pegar o do meio. Peléhan. Não foi o melhor, mas tá bom. 87 também. Cara, eu acho que não vai rolar a gente fazer 93, tá? Acho que não vai rolar. Pegar esse último. Boa. Somerville. Três plays saiu. Plus tinha Kerlin também. Tinha Kerlin que era até melhor. 96. Essa Kerlin é muito braba. Mas não foi ruim. Não foi ruim. Agora, seguir assim, nessa alta, na sorte. A gente tem que ter sorte, velho. Não adianta. Pegar o último. É a Kerlin. Não, Kerlin. Tinha... Tá. Outra jogadora. 95. Meu Deus. Vamos lá. Volante. Primeiro volante. Último. Adams 96. Muito obrigado. E aí? Que sorte que eu tive agora também, velho. Quem vai ser o seu parça? Quem vai ser o seu parça? Vou pegar aqui, ó. Cantê 94. Pô. Dupla de volante braba. Adams 96. Cantê 94. Agora a gente precisa de dois zagueiros bons, né? Que a sorte esteja com a gente. Só isso. E agora? Pegar o último. Bora. Não, cantei. Quer dizer, Van Dijk. Agora a gente tem que ter mais sorte que na segunda escolha. Bjork só veio baga, parece. Deixa eu pegar o segundo. Nossa senhora. Já vamos para a lateral direita. Finge que nem aconteceu isso aí, porque... Meu Deus. Ok. Acho que é o segundo. Foi bom. Tinha ali o Lan. Mas foi bom. Lala 90 também. Tá valendo. Lateral esquerdo. Pera lá. E agora? Vamos com o segundo? Jorge Alba. Tinha um Wendel também que era bom, mas o Jorge Alba também tá valendo 93. Goleiro. Tamo aqui no goleiro. Peguei o primeiro. Sem querer. Nem tirei o negócio, ó. Bugou tudo aqui. Calma lá. Pronto. Deu sorte. Deu Ederson 90. A gente precisa levantar o nível, né? Tá a classificação 91 por enquanto. Agora vamos para o goleiro reserva. Tem totes aqui no meio, hein? Tem três totes. Vou o último. Putz. Tinha o Peter Cech também, mas tá valendo. 90. Tá valendo. Zagueiro. A gente precisa de um zagueiro, né? Opa, veio cartinha da Euro. Veio duas. Pegar. O segundo. Bum! Não sei se foi bom, não. Tinha ali o Stones. 97. É que o Kimmich também faz meio campo central. Só que não tem meio campo central. A gente tem volante e lateral direito. Cara, era o Stones ali. Ia ajudar mais. Ia ajudar mais. Que doideira, velho. Não sei se a gente vai ter essa sorte de novo. Eu vou com esse aqui, ó. O segundo de novo. Frimpong. Agora deu bom. Deixa eu ver. Frimpong faz meio campo direito. Ok, ok. Depois a gente vai montar tudo. Pra mais um reserva. Deixa eu pegar esse segundo aqui. Bom. 94. Shrek 94. Agora, 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 agora. Caramba, velho. Só bagre, hein? Último. Nossa. Tá chovendo bagres. Sem bagre agora? Sem bagre agora? Vamos no último de novo. Não. Fernando Torres. Cara, mano. Dá uma aflição. Você perder a carta boa? Vou no último de novo. O Iol foi bom. Tinha Maldini, mas o Iol foi bom. A zaga a gente, né? Já conseguiu um zagueirinho. Mas um zagueiro ia ser perfeito pra gente. Cara, aqui tá complicado. Vou pegar esse aqui, ó. Ah, Snyder. Eu nem testei esse Snyder ainda, tá? 97. Não. Que droga, velho. Que droga, velho. Ó, vou pegar esse aqui, ó. O segundo. Ai. A gente vai bater na trave, mano. A gente vai bater na trave de novo. Desafio. Primeiro. Nossa, aqui também é festival de bagres. Vamos lá. Faltam só duas. Vou no último. Tudo aqui, 88. Finalizando aqui a última cartinha. Parece que veio festival de bagres. Vamos no primeiro. Foi melhor. Foi melhor. Álvares. Agora deixa eu ver o que a gente consegue fazer com esse time. O Iol vai ser titular, com certeza. Vou botar o Kimmich na zaga, mano. O Kimmich vai ser nosso zagueiro. Não tem jeito. O Lala vai ter que sair. E vai entrar o Frimpong. E o Cher que entra no meio campo ofensivo. Lá no ataque, o Cantoná vai ser titular. E, cara, a gente não vai conseguir de novo. Vamos ficar presos aqui, hein. 92, mano. 92. Vamos fazer o seguinte. A gente vai para mais uma montagem e tentar bater 93. Terceira tentativa e a gente vai de 4-4-2 conservador. Vamos lá, amigos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começando os capitães. Pegar o último. Foi melhor, tá? Foi melhor junto com o Marquinhos e com o Pedro. Mas parece que também, né? Não está rolando aquelas cartas épicas o tempo todo. Primeiro atacante. Cara, eu vou com o primeiro. Foi bom. Mentira. É, perdemos o Ronaldo 98. Que beleza. Mas que beleza mesmo. E agora? E o medo de perder outro Ronaldo, hein. Cara, eu vou com o último. Ai, Fernando Torres. Mentira, mano. Olha, simplesmente o ataque a gente perdeu. Cara, inacreditável. Inacreditável. Ó, agora eu vou com esse aqui da Euro. 93. Pô, tem que dar uma moralzinha aí. Manda os caras da Euro que a gente sabe que eles são bons e dá para ver aqui, né. Aqui eu acho que foi tudo bagre, hein. O último. É. Só bagre. Mais um volante. Vamos com esse. Boa. Álvares 93. Beleza, 2,93. 1,91. Perdemos 1,98. E 1,95, mano. E agora a gente está na zaga já. Vamos com o primeiro. Éder Militão. Foi bom. Foi bom. Vai. Foi bom. Agora o segundo zagueiro. Tem um totes aqui, né. Tem dois totes, na real. Três totes. E agora? Pegar o primeiro aqui, ó. Quer dizer, a segunda cartinha. Foi bom. Foi bom. Tinha ali o Diego Carlos, que seria excelente, mas está bom. 94. Zaga a gente não está com problema, não. Agora o lateral. Vamos para o lateral, então. E agora, manos? Pegar o último. Aí tinha o Carvajal. Mas também não foi tão ruim assim. E agora para fechar na lateral esquerda. Espera aí que é esse aqui, ó. Do meio. Foi bom. Ai, tinha uma laça. 95. Vou coringar aqui, mano. Meu Deus do céu. Vamos para o gol, então. Cara, só nesse draft aqui a gente já perdeu três caras muito brabo. Nossa, fui indo no meio e olha aí também, né. Bom, a gente precisa salvar esse goleiro aqui no banco de reserva. Mas deixa eu te falar que eu não estou com experiência. Eu vou com o último. Nossa senhora. Meu Deus. Primeiro. De Marco. Boa. De Marco já entra de titular aqui, ó. Toma. Continuamos com o banco. Vamos lá. Cara, qual que eu vou escolher? Vamos ver esse aqui, ó. O segundo. Ai, tinha um Córdoba, mas não foi ruim. O problema é que, né, é mais um ali pelo lateral esquerdo. A gente precisa de outras posições. Esse aqui. Busquets. Esse Busquets é bom, tá? Ó, já entra ali. Já vou botar até agora o titular. Toma. 93. Ele joga muito. Quem vem, Doniê? Primeiro tá chamando. Primeiro tá me chamando. Primeiro ou último? É o último. Ai, era o primeiro. Marredo 89. Temos aqui três totes. Cara, acho que eu vou com o último. De Maria. Boa. Acertamos. Acertamos. Já vamos ter um ataque com 94 lá na frente. Temos um último aqui que parece ser bom. Primeiro também parece ser bom. É o último ou o primeiro? O último ou o primeiro agora? Primeirinho, bom, mas o problema é que é mais um lateral esquerdo, né? É o draft dos laterais esquerdos misteriosos. Ó, tá com um cara que só veio bagre. Vou no meio. Vou no meio. Jogar simples, fácil no meio. É, só bagre. Valeu a pena não ter pensado muito. Quer dizer, até que eu demorei. Enfim, vamos com o último. Zico, boa. Boa, Zico. Tem que achar uma posição pra ele ali, mas acho que ele vai ser banco. Agora, amigos. Vou com esse aqui, ó. O segundo. Zanetti. É o draft dos laterais. Impressionante. O meio tá me chamando. Ai, mano. Mais um 98 que a gente perdeu. Meu Deus. E vamos finalizar agora. Vou com esse aqui, ó. Uh! Um 98 a gente conseguiu. O David, do Canadá. Que isso. Imagina esse ataque com o Ronaldo, 98, Cruyff e esse maluco aqui. Então a gente já vai mexer no ataque, tá? Vai sair os dois atacantes. Será que vai dar 93 agora? O time ficou melhor, hein? Mas ainda não sei. O goleiro aqui tá matando a gente. Deixa eu ver aqui. Ó. O Di Marco, ele faz o meio campo esquerdo. Então a gente vai botar no meio campo esquerdo. Na lateral esquerda vai ser esse carinha aqui. O Zanetti vai entrar de lateral direito. É, acho que não vai dar ainda, mano. Muito difícil. E o goleiro quebrou a gente. Pô, tem o Machado, né? O Machado é brabo. Cara, vai quase. Vai bater na trave. Vai bater na trave por conta do goleiro, mano. A gente teve azar no gol agora. 92. Se eu botar outro cara aqui no lugar. Só pra ver. 77 é muito baixo. 92 ainda. Então deixa eu botar o 92 lá no gol. Pra ver se muda alguma coisa. Cara, não teve jeito. A gente não conseguiu 93 em três times que a gente montou. Bom, vamos fazer o seguinte então. Três tentativas. Não conseguimos. Vamos fazer um jogo teste com esse time aqui. Pra ver o que dá. Vamos lá. Olha o time que a gente vai enfrentar, hein? Caramba, Daniel Uomo, Toschkov, Kroff. Ficou de maço. Eita, já deu uma erradinha aqui. Já veio o Di Maria. Ficou louco. Caraca, mano. O Di Maria. Nossa, o que o Di Maria fez ali? David. Que isso, gente? Rapaz, jogaram. Foi se desenhando. Não entendi nada. 1x0. Vamos embora. Ah, falta forte. Já expulsa, Juiz. Vai, expulsa. Só pra... Vai fechar o tempo. Expulsa, Juiz. Nem o amarelinho deu na real. Cartão amarelo, sim. Ficou jogado. Di Maria. Pegou o goleiro. Tá impedido também. Dobrou pra ele. Nossa, quase. Di Mar... Ah, foi travado. Olha. Não vai dar pro Di Maria. Saiu estranho. Di Maria. Protegeu. Cara, o Di Maria tá enchendo o saco demais dele. Olha o Di Marco no meio. Bora. Mais um nele, tá? Mais um do Di Marco. Fala dele. Acabou desistindo o nosso amigo. Nem deu tempo. Cara, só queria testar o time. Vamos terminar por aqui o vídeo. Di Marco brilhou. Foi suficiente pro Di Marco brilhar. E é o seguinte. Vou fazer mais desafios desses, tá? Das cartinhas do exterior. Vou chamar a treinadora também. Então fiquem ligados. E quem montar o melhor time vai vencer. Essa é a parada. Tamo junto. Até mais.